Boa tarde, vereador Almir Vieira, a hora conduz da presidência desta casa, vereador Juvino, sentado ao seu lado, articulando. Demais vereadores, vereadores na plenária, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL. Boa tarde. Vou dar um pouquinho para a gente tirar um sorriso de vocês, vereadores, importante. Bem, hoje eu começo uma pauta muito importante, Bruno Cunha. Eu sei que você é um dos defensores dessa pauta. Ao longo desses cinco anos de trabalho, tem lutado muito pelos animais e tem definido essa classe, até projetos já fizemos em conjunto com emendas. E eu quero trazer uma imagem, gente, uma imagem... Vocês observem bem essa imagem e olhem bem para esse animal. Olhem bem para esse animal. Se puder, Ari, colocar a primeira foto, deixá-la parada ali, Ari. Essa cadela, com o nome carinhoso de Luz, Vitória, minha estagiária, ela fez uma campanha, estava abandonada, veio do Bruno Cunha aqui no centro, e, infelizmente, por estar abandonada, foi atropelada, foi atropelada, e a Vitória foi ao encontro dela, fez uma campanha via internet, conseguiu internar no veterinário, recuperou parcialmente essa cadela, ainda está em tratamento. Vocês olhem as duas imagens, a tristeza da cadela e a terceira, ela já com um sorriso de expressão de felicidade. Hoje, ela se encontra na casa da Vitória, minha estagiária, está sendo tratada, cuidado com amor e com carinho, para a adoção. A gente sabe que as famílias de Blumenau, muitas famílias, infelizmente, quando chega nesse período, outubro, novembro e dezembro, abandonam o animal na rua. Jogam o animal na rua para se livrar do animal, porque está chegando o Natal, o Ano Novo, e eles querem sossego. O animal, os nove meses durante o ano, era um ótimo guardião da casa, era um companheiro, chegou nesse período, algumas famílias que não têm um pingo de coração, fazem isso, jogam nas ruas dos animais. E sabemos que tem, além de complementar, 1054, o Código de Controle do Personal de Animais, que perfeitamente diz, fala-se da possibilidade de colocar chip no animal, de repente um cadastro, uma coleira, mas não é feito, não é cumprido, é uma pena. Eu acho que todo animal deveria, sim, ter um chip identificando o proprietário, e quando acontecesse esse fato, fosse identificado, fosse punido, tivesse que pagar uma multa. Uma multa. Então eu trouxe essa matéria só para mostrar um exemplo. Parabéns, Vitória. Eu tenho certeza que você vai conseguir uma família com um coração bondoso, que eu sei que você tem mais dois animais, que possa adotar a luz, que ela possa ir para o lar digno e possa ser cuidado com dignidade. Seguindo a próxima foto, o importante também é faixa elevada na rua Jorge Federico Murdoch, a rua na qual eu resido, eu resido nesse local. Fizemos o pedido, hoje, um acidente ali nessa curva, vereador Marcos da Rosa, o senhor também fez um pedido, um requerimento, já solicitando 2020, eu fiz 2018, líder do governo. Faixa elevada, líder do governo. Não pode ser colocado a lombada, mas faixa elevada nessa curva. Ali o acidente, hoje, tem acontecido constantemente. Eu tenho na minha casa, eu consigo gravar umas imagens ali, tenho câmera, eu consigo perceber a velocidade que a população entra nessa via, e essa curva é perigosa. Então eu, reforçando aqui esse pedido meu, o vereador Marcos da Rosa, o vereador Ians do Mantal, diversos vereadores pediram faixa elevada nesse local. se puder urgente, tentar estudar líder do governo. Já pedimos, ah, não pode, mas eu acho que salvando uma vida, ou tentando ajudar um ser humano que não sofra um acidente que fica paraplégico no hospital, ou em algum outro local, numa cama, em sua casa, já vai estar ajudando bastante, sanando esse problema. A reivindicação do Marcos, da Cris, de toda a população dos três coqueiros, há muito tempo pedindo por essa faixa elevada. Concedo uma parte, presidente. Com autorização do orador, o vereador Marcos da Rosa. Vereador Ito, primeiro, quero parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento, sempre atento às necessidades das várias comunidades aqui da nossa cidade. Quero unir forças com o senhor, reforçar aqui o nosso requerimento, o seu pedido também de outros vereadores em relação, vereador Ito, a essas questões que a gente, na verdade, queria prevenir, não é verdade? E o senhor hoje traz essa imagem triste do SAMU tendo que socorrer uma pessoa. Se tivessem atendido o nosso pedido, isso não teria acontecido. E também, sei que o senhor vai falar também dessa situação, porque nós temos em conjunto um outro pedido para aquela região, que é o desassoreamento, a limpeza do Ribeirão que por ali passa. Então, até para ficar registrado aqui, que não é negligência nossa, não é falta de nós aqui lutarmos e pedirmos ao governo municipal. Espero que, em breve, a gente tenha essas duas questões resolvidas, as faixas elevadas e também a limpeza do Ribeirão. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Também a próxima foto era esse assunto também do Ribeirão que fizemos também o pedido para limpar, desassorear o Ribeirão. Também o senhor, o vereador Ians Mantal, demais vereadores também solicitaram o desassoramento desse Ribeirão o mais urgente possível. Hoje, protocolei também lá reforçando lá com o diretor o André, que possa realmente sair do papel, porque quando chove a gente sabe que a população fica apreensiva. E seguindo, presidente, pela parte, dois minutinhos, por gentileza. Mais dois minutos à vossa excelência. Obrigado, presidente. Sequência também é importante essas imagens. Até ontem eu estive no local a pedido da comunidade, se o Ari puder colocar ali do caminhão-pipa e a tubulação onde está sendo feito o conserto para que possa captar água lá na Ixmaia próximo ao Alves Ramos. Ontem estive no local verificando a situação. Realmente, o rompimento foi grande a outra foto ali, onde fala que tem um caminhão parado e mais a tubulação. É grande ali o vazamento, foi ontem encaminhado para consertar. Hoje também, na parte da manhã, a empresa Hacke voltou ao local, vai fazer o conserto. esperamos que possa amanhã, amanhã, já normalizar os dois caminhões que estão hoje circulando na via, possa normalizar a captação de água e que a população possa fazer essas correções e não ter mais esse problema de poeira na sua casa ali. Onde foi feito, sendo feito o conserto ali dentro de um terreno particular, que essa senhora cedeu para captar água e estivemos no local e provavelmente hoje deve finalizar e amanhã a vida volta ao normal nas regiões das Tatutibas. Seguindo a próxima foto também, ali, sustar o executivo municipal, urgente, urgente esse caso, terminal do Aterro, a imagem terminal do Aterro, urgente. Agora também, recente também, mais uma foto veio agora para mim, acho que não foi dado tempo de colocar na tribuna, isso foi ontem, ontem teve cinco, seis camurões de polícia, ontem teve, teve ontem, foi uma coisa horrorosa quem estava lá dentro, percebeu. Agora, de manhã, mais uma vez, voltou lá, as gangues se encontram lá para fazer abordagem, para vender droga, intimidar a população. Tem uma câmara ali que está sendo localizada, que fica próximo ao guichê que vende pastel ali, aquela barraca, mas que fosse instalado nos quatro cantos do terminal. Acho que, interligada direto com a polícia, vai estar conseguindo pegar as imagens dos delinquentes, fazendo essas abordagens, vendendo entorpecentes ali dentro e essas gangues que ficam marcando briga no terminal, colocando terror para a comunidade. Se puder urgente encaminhar, eu fico agradecido ao Executivo Municipal. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.